Mas antes eu vou falar com a Jéssica Tabas, porque o Instituto Federal de São Paulo está recebendo inscrições para o processo seletivo para os cursos técnicos gratuitos, tá? São vagas agora para o primeiro semestre de 2022. Tabas, quais cidades da região aqui têm oportunidades? Conta pra gente. Olha, Casa Grande, aqui na nossa região, cinco cidades oferecem oportunidades para quem quer realmente estudar, viu? Estamos falando das seguintes cidades, Birigui, Catanduva, Ilha Solteira, presidente de Epitácio e também Votuporanga. No total, juntando aí todas as cidades do estado, o Instituto Federal de São Paulo está oferecendo mais de seis mil vagas para cursos tecnológicos, tá? E são várias modalidades. Tem aquelas modalidades, né? Aquela modalidade para o aluno que está cursando o ensino médio e vai cursar o ensino técnico juntamente na mesma instituição. Tem ali a modalidade para quem já concluiu o ensino médio e vai fazer o curso técnico no IFESP. Tem também a modalidade para quem faz o ensino médio em outra instituição e vai cursar o ensino técnico agora no Instituto Federal de São Paulo. É uma oportunidade e tanto, Casa Grande. As inscrições já estão rolando e vão até o dia 14 de novembro. E são cursos totalmente de graça. As inscrições podem ser feitas no site que vai aparecer na tela para vocês, que é processoseletivo.ifesp.edu.br. Tá inscrição totalmente gratuita também. Só entrar lá, colocar seus dados, escolher certinho o curso, a modalidade que mais aí melhor encaixa com a sua situação e ficar aguardando. A prova esse ano volta a ser realizada de forma presencial com todas as medidas sanitárias, todas as medidas de segurança contra a Covid-19. E a prova vai ser realizada no dia 19 de dezembro. E aí é só esperar o resultado para começar as aulas no primeiro semestre do ano que vem. Aí é só torcer, Casa Grande. É isso aí, aquela preparação também que o pessoal já faz para o Enem, por exemplo, pode ser utilizada, claro, para essa prova também que a Jéssica Tabas trouxe. Obrigado, viu, Tabas, pelas informações.